A cultura acontece na cidade. Não perca a 24ª edição da Júlio Fest. São 17 dias de eventos por toda Poços de Caldas. Ótimos shows, espetáculos teatrais, oficinas e exposições. E na noite de abertura, venha curtir Ed Mota, comandando o baile do Flashback. 24ª Júlio Fest, de 6 a 22 de julho em Poços de Caldas. Confira a programação completa e participe. E aí